Olá, bom dia pra você, olá, boa tarde, olá, boa noite pra você que está me assistindo Se você é uma das 5 pessoas do Planeta Terra que me assiste Eu fico feliz por isso e eu vim aqui fazer oficialmente a primeira edição de Luas Clube Eu tô aqui com uma mini plateia aqui pra não me sentir tão sozinho Macacos Jogatinas Este vídeo só foi possível graças a colaboração e patrocínio do canal Macacos Jogatinas Macacos Jogatinas é um canal de longplay estilo E a série mais recente que eles estão fazendo agora, inclusive, é jogando o jogo de SoulPie Mas esses comparsas já fizeram várias outras séries jogando jogos diferentes Como Bully, Doki Doki de Terra do Clube, Galesta Vans e etc Com certeza deve ter algum jogo que você gosta E vale a pena demais ver porque os caras tem um papo interessante, os caras são daora, engraçados Enfim, estaremos deixando o link do canal aqui na descrição do vídeo Se você quiser dar uma olhada, vale muito a pena Enfim, meus últimos agradecimentos aos dois membros Macacos Jogatinas Que fizeram a existência desse vídeo ser possível E aí você deve estar pensando Alô, beber água com gás e um copo de vinho por cima é um cojinho arrombado E eu sei que é cojinho arrombado Mas tipo assim, né Os que reclamam, pouco fazem E os que fazem, pouco reclamam Caralho, meu microfone caiu Filha da puta Eu vou deixar essa porra deitado aqui porque Eu sei que você... Tá vendo como youtuber sofre, velho? Tá vendo como youtuber sofre? Eu acho que vem aqui travando cafézão Pedreiro não sabe o que isso é Pedreiro nunca vai saber o que é um por zero isso aqui Não, sabe nem o que é microfone Sabe nem o que é almoço Sabe nem o que é não passar fome Não se fala demais nada aqui Em Santa Catarina Pode fazer a intro do programa? Pode fazer a intro do programa? Beleza Não, não quero mais não Vamos começar aqui a falar sobre pautas importantíssimas Daqui a primeira edição do programa Então vamos começar a falar Vamos começar a falar sobre a treta do Ziael e Haluka O mais falando melhor do Ziael e Digo Já que eu só falo essa porra E recentemente descobriram que essa treta aí toda Na verdade era só Era brinks Era trollagem Era memes Tem gente que falou que não Agora não sei Ah, se quiser eu posso explicar aí um pouquinho Não, não Não quer saber não Rapaziadinha na internet Não se falava de mais nada Aqui Além disso E era só tudo Não se falava de mais nada Tava lá de boa Aí o professor olha pra todos os alunos E fala assim Então, eu acho que essa história do Haluka e do Ziael Não deveria ter acontecido E se deveria ter acontecido O Haluka deveria ser preso Porque o Ziael tá certo Aí começou uma discussão Um debate falando entre A moralidade entre Ziael e Haluka Ficou assim Alguém que Faltou o Liu Kang lá O Liu Kang corno É como dizer um carê É como dizer um carê no Twitch O Haluka é uma puta O Ziael é um racista O Ziael é um vagabundo O Liu Kang é um corno Na moralidade ele é uma vagabunda E Isso aí Não tem nenhum Sabe o que eu tô na verdade Quem se sabe A verdade Essa é a verdade O Kway já apareceu O Kway já apareceu muito com a senhada da treta É A unha já foi diversas vezes na cadeia Por causa que foi defender mulher Não, a unha já foi diversas vezes Tomaram um brinco dele O cara faz Fazer uns vídeos Tipo Com a cara aquele filtro Lá e falando alguma coisa Tipo Ai Eu fui confundir Eu não sei É que ele érito merda Que ninguém ri Aí tipo Ah E se um Se um Arrombado fosse sequestrado Aí foi assim Aí ela foi sequestrado Aí pareceu Matando a solta A transponça Eu acho que o nazista, ele tinha que estar certo, ele tinha que ser apoiado. Eu acho que o nazista é o cara do nazista por opção, tá ligado? Eu sou. Não, eu fui obrigado. Eu sou por entretenimento. Eu nasci assim, tá ligado? É tipo uma sexualidade, cara. É minha religião, se você fala mal de mim, eu vou te processar no final da sua vida. É minha religião, frase dita aqui, que é dócil. Essa pauta aqui está muito quentinha, então vamos para uma próxima aqui para variar um pouco, né? Porque isso aqui é um programa de família. Na verdade é? É, eu falei um. Ok. Próxima pauta agora, vamos discutir a próxima pauta aqui. Eu vou ligar aqui a minha câmera, não sei se é mais como tá o naico, só que... Não, abre a câmera. Abre um OBS Studio. Eu subi uma bola no meio. Eu subi uma bola sentada em uma mesa, né? Colocar com gás. Essa música do Zé Felipe queria dizer que inclusive é uma obra-prima, só que vocês não estão prontos para essa conversa. Sabe aquelas obras, por exemplo, Laranja Mecânica, que na época sai todo mundo falando mal, aí uns 10 anos depois eu acho que vocês não vão te ver. Na verdade é um cult. Na verdade é uma puta obra-prima. Tem uns 10 anos, mas tem alguém que vai pegar a música do Zé Felipe e vai falar tipo, nossa era muito bom essa música. Nossa, essa é a música na banda, essa é a música. Os caras me pegaram as músicas do Rafa Moreira e falam, caralho, essa é do meu tempo. Carnaval é uma coisa incrível, porque no carnaval é o único dia que eu posso chegar no menino e falar que eu quero sentar, eu quero meter uma piroca na buceta dela e você ser preso. Eu falo isso toda semana, não fui preso, por isso você não cabe ter uma. É porque as meninas que você aborta, as meninas que você aborta, é porque as meninas que você aborta e não sabe nem o mundo da polícia, não, filha da... Não sabe nem falar direito. Sabe nem ler direito, sabe nem o alfabeto. É foda, mas eu fui transar com a menina, só ficava assim. Eu ia perguntar, caramba, não era muda ou não? Era uma bebê mesmo. Sim. Esse é o programa de qualidade, esse é o programa para a família inteira. Para a família inteira, eu estou muito bom aí, todos irmãos. Para a criança, para estimular os jovens, brasileiro, médio, classe branca. Brasileiro, brasileiro, médio, eu sou descendente aqui, não sabe? Caralho, que é descendente, inclusive, passa a calma aí. Eu vou passar a calma aqui para você, peraí. Pode falar. Caralho, eu vou apoiar o tablês aí, sobre o... Opa, esse tema é quente, esse tema é mais quente que a Botkiz. Atualmente é Botkiz, sai na ditada, mano. A Botkiz, poxa, é Botkiz em vez, gente, velho. Mas na época de ouro, mano, estava pegando fogo. Época de ouro! Naquela época era bom, na época que a rave irritava mesmo, explodia mesmo, tá ligado? Explodia mesmo. A molecada, a molecada ficava, ó, fritando, ó. Ficava fritando. Lá era um lugar tão bom, mas tão bom que eles ficavam alucinados que tinha uma mulher vestida toda de vermelho, chamando todo mundo para o banheiro. É, mano, explodia a cabeça dele, velho. Blaze, né? É, Blaze, Blaze, verdade. Quem começou falando da Blaze foi parar na Botkiz. O Felipe Neto, literalmente, passou a ouvir te falar. Não, é que a Blaze, ela tem mais de 40 milhões de jogadores, 16 milhões de jogadores. Olha, pô, tem 40 milhões de desentregados para isso? Lógico que vai ter mais uma mulher, sabe porra? O Felipe Neto, filho da puta, venderam o celular para a mesa dele, para seguiram. Posso reclamar aqui. A minha esposa. Ué, cadê o meu filho de 7 meses, eu com 7 bilhões da Blaze? Eu acho que dinheiro de tráfico de escravo deve ser mais nem que a sua porra, aí, velho. Não, é dinheiro que eu vou explicar. Você recebe. Pelo menos você recebe, né? Diferente da Blaze. Passa, não tô mal. Ou seja, invista. Ou seja, um pouco de comida. Ué, a escravidão... Invista a minha escravidão, porra. Paseada. Ó, ó, a escravidão já foi bolida, automaticamente não existe mais escravidão no mundo. Ah, cismo é crime, automaticamente não existe mais crime. E de valorizar o mercado. É verdade, ó. Ah. Os caras falam, ah, eu sou capitalista. Ah, eu sou capitalista. Poder escravizado fica, ah, eu chorando. Ai, meu Deus, eu vejo direitos humanos, só direitos humanos. Nem cê tenta comprar a escravidão no Brasil, vem botar. Aí cê compra da China, os caras reclamam, fala, mas tá chato da lei. É, faz um erro. Não, aí vem uma criança de brisa. A gente lá da China, os caras reclamam, olha, é só colocar o japonês adulto, velho. Por que os caras não colocam o chinês adulto? O chinês é... Ah, verdade, chinês, já vem... É tudo de fábrica, né? Já vem inteligente, já. Claro, também é da criança, mas maior cérebro. Vixe, os caras do Ceará então tá como? Ixi. Não, os caras do Ceará é uma parte. Os caras do Ceará é tipo... É tipo meninos poderosos, tá ligado? Cagam o elemento X lá e aumenta, assim. É, mano, que o Ceará deles é normal, é só o cano mesmo, que é... Que é grande, tá ligado? É forte, tá ligado? Não, é tipo... Eu tenho uma puta fimosa e grande, mas no meu pau desse tamanho, tá ligado? Eu tenho TTH. Eu tenho TTH. Eu tenho TTH. Recentemente, os adolescentes viram o modo, né, TTH. Todo mundo agora tem essa porra. Desde de ser modinha. Desde de ser modinha agora. Desde de ser modinha. Não, mas eu tinha quem lá tinha que ser modinha. Não, tinha uma época que... Eu não tenho, é modinha. Tinha uma época que AIDS era a maior febre. Agora, hoje em dia, tem tratamento. Ai, tem tratamento. O TikToker lá, eu tenho TTH. Eu chego lá e falo, eu tenho um cara que fumar no saco. Eu não ganhei nem o like. Fui banido ainda, se eu posto a isso. A mulher menstrua, todo mundo fala, ai, virou mocinha, menstrua não sei o quê. Aí, se eu só gravo pelo pau, eu falo que eu virou mocinha, todo mundo, nossa, tá com DST, não sei lá. Ah, mano, olha, ó, é tudo isso aqui, ó. Eu só nem tô vendo o que eu tô fazendo. Se eu abrir a câmera, parece uma bolinha preta aqui, velho. Parece que ele... Parece o cartaz de procura, esses outros não vendem, assim, ó. Parece que é uma bolinha preta, você não sabe nem quem é. Como é assim? Vou pegar de café, só a boca. Procura se tá lá, aí tá lá o desenho, é literalmente um... Um cara com uma máscara. Um cara com uma máscara, só. Procura se eu não vou me salvar a morte. Você já pode pensar que Breaking Bad, em português... Quer dizer, é 90% do título da série em português, é tipo uma merda, velho. Mano, química do mal, parece uma série de comédia, meu. Química do mal. Não sei, tá ligado? É que você vai ver uma coisa de tristeza, depressão, problema com RR. Imagina o Adam Sandler fazendo metafetaneza. Aí vai lá, o Jesse é um cara negro, tá ligado? Um amigo negro, tá ligado? Que verdade é a expressão disso, o Jesse é negro, né? Qual é a personalidade do personagem? Aí ele chega lá... Yo, bro, eu sou do Brooklyn, vamos jogar basquete, bro? Vamos escutar um K-Paps e um Eminem. Eu sou o Zincere. Eu sou o Zincere, você não é o Zincere. Eu sou o Rappigodio. Rappigodio. Adoro aquele cara lá, o Rappigodio. Eu adoro aquele cantor Rappigodio. Faz aquela música aí, né? Eminem. Adoro o Rappigodio que fez o Zincere. Vocês viram que estão lançando uma série que é tipo um puro estereótipo dos latinos? É, sem pergunto. É o cara que faz, tipo, resumos de série. Eu tô ligado, tô ligado, velho, tô ligado. Mano, eu vi ele falando de Velma, ele resumiu em uma frase. Ele falou, tipo, não, eles quebraram o estereótipo de nerd traparado na Velma. Agora ele é uma nerd traparada insuportável. Exatamente. Ele realmente disse. 90% do vocabulário dos caras é homem branco, foda-se, ponto. O cara hackeia o bagulho em touch, viu? Eu vou hackear o roteiro da Velma. Branco, 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 branco. É, sexo, 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 sexo velcro. Sexo velcro, sexo game, sexo pro rock. Sexo velcro. Eu sou igual à Velma mesmo, sabe? Eu tenho o mesmo mindset que era. Sou literalmente um bandido, eu sou insuportando o filme da planta. Eu sou literalmente um Batman, é uma merenda, eu não tenho paz. Eu sou metade bairro, metade bairro, eu sou pobre e não tenho poderes. Eu sou metade, eu sou metade raozinho, metade pesquisito. Cara, você é perfeito! Você é perfeito! Eu tô com um inspecionário lá do Miguel Hara. Uuuuuh! Hahahaha! Inclusive falando de Homem-Aranha através do... Através do... Através do Aranha, né? Só quase... Homem-Aranha, eu quero fotos do Homem-Aranha. Vocês dois daí, vocês já tiram Homem-Aranha? Ah, já, já. Bem, então, então vamos começar aqui, já avisou que vai ter spoiler, porque vamos falar do filme e ver a gente, então. Vamo olhar, né? Tem um Homem-Aranha T-Rex. Qual será que foi o evento canônico dele? Tá lá um terremoto assim, o gigante, meteoro caindo, meteoro caindo. NÃO TIO MEI! É um meteoro que tinha uma arena dentro. Vem que a arena foi lá, roubando de noção. Fiz evento canônico aí, né, gente? Meu primo tava lá pesquisando lá, como ganhar robô de graça. Foi sequestrado aí, o evento canônico. Até hoje não saiu muito direito, mas é um evento canônico. Não pôde interferir, é um evento canônico. Tem um bagulho aqui do Homem-Aranha que eu tô achando muito estranho. Pode falar. É sobre o pessoal tá xipando, tem mais morais com a Penny Parker. Peraí, mais morais com a Penny Parker? Oh, é esse. Não, eu tô falando sério. Se você abrir o Tik Tok agora, você vai ter um monte de fanart, videozinho. Puta que pareza. Game Park e maiores morais. Eu xipo mais com a Areia Punk. É, eu xipo... Mano, não, mano, eu quero muito. Imagina, velho. Aguenta lá, mais, eu te amo, eu mais, foda-se. Vai lá, vai, beija o Areia Punk que os caras casam. Adota uma criança, né? Não, vai falar isso aí contra o sistema. Isso aí é pôde. É contra o sistema. Ah, gente, tirei seu pênis pra fora, mas é pelo Anarquivo. Poxa, entre o Spider-Man Punk e o Monarch? Caramba. Caramba. Aí dois Spider-Man Punk. Não pode. É verdade, tudo a ver. Os dois são anarquistas. Os dois são anarquistas. Os dois são anarquistas. Eu só vejo em mente agora lá, aquele tweet, acho que vocês já viram, né? Aquele tweet lá do Thomas Wagner, sei lá o quê. Porque vocês viram, rapaziada, o Homem-Aranha só, anarquista só fala do fascismo e da ditadura. Não fala de comunismo. Ah, tá ligado. Sendo que o movimento é literalmente esquerdista. Eu não posso bater na mesa, porque senão essa porra quebra. Eu gosto da internet, gente, aí teve várias, assim, como que pode dizer, benefícios pra nós, né? A nossa comunicação e tudo mais. Mulher pelada, mulher pelada. A gente também sabe que a gente ter dado a internet para todo mundo, entrou gente, assim, que não bate bem na cabeça. Então, velho, é um dos argumentos contra o comunismo, né? Se você der uma... se você der algo bom pra todo mundo, velho, porra, tá ligado? Eu posso apoiar o comunismo e tal, mas eu acho que o comunismo não vai dar certo. Porque se a gente vai dar internet pra mais pessoas, assim, que vai falar assim que o... O que é o Spider-Punk? O Spider-Punk deveria falar mal de comunismo. Eu acho que todo mundo deveria se fudesse fazer. Eu quero que o vilão de Bairro de Spider-Verse seja o Stalin. Imagina lá o Spider-Punk batendo o Stalin, assim, ó. Batando uma guitarra, indo por cima. Quebrando a guitarra. Quebrando o Spider-Punk é fascista. Quebrando o Stalin, fascista. Imagina o... O Marino começa a... Reajar por várias menções. Pega tipo, pega o Hitler, pega o Mussolini, pega o Mussolini, pega o Mussolini, pega o Mussolini. Nossa, que legal, mano. Imagina o Hitler e o Homem-Aranha. Imagina o Hitler e o Homem-Aranha. Imagina o Hitler e o Homem-Aranha, foda-se. Hitler e o Homem-Aranha. O cara sem poder nenhum, monobola, um bosta. Com aquele bigodinho ridículo. Conseguiu matar o menino de pessoa. Pô, imagina com o poder de uma aranha, velho. Em vez de levantar a mão reta, ele vai levantar a mão com o símbolo de soltar a teia, tá ligado? Então, velho, ele vai fazer assim, ó. O exército dele é tudo assim, ia ser muito foda. O exército de Homem-Aranha. Aí o Miguel Rara vai ter mais preocupação nesse que bater no Mars. Os roteiristas do Atravessaria ao Inverse. Então, Miguel Rara, aí o Miguel Rara vai falar. Eu quero bater no Miles porque ele é preto. Aí, 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 os tênis, não, não. A gente não pode escrever isso não, tá? Ah, tem que bater no Miles por causa do multiverso. Pronto. Porque ele é uma falha. É, uma falha. Assis do maximalist, e eu mal. Mas não, mas não, mas eu... Mas eu mando o mar eera! Você é o eu, porque eu sou eu, porque você é preto! Você é preto! Aquela cena do Miles por causa, Gente, pega um Homem-Aranha! Os caras, não, porra! o cibiote o merê é louco cês tão ligado no merê é louco Miley, tira esse cibiote Miley, tira esse cibiote Miley, tira, ele bateu lá tira, tira só pra frente, caralho tira, tira só pra frente aí vai lá, tira a máscara calma, calma, eu tô cimbiote daí, como é? continua tinha tudo pra dar certo nesse filme não aceitou tudo o cara, mano, era literalmente só o cara ter ficado quieto era literalmente o cara ter ficado quieto que nem é da rosta não, não eu acho que o Spider-Manlox é o melhor Homem-Aranha mano, o pior é que o Miguel Arranha é muito simples ele é uma aranha do futuro cheio de tecnologia, praticamente um Batman ele foi um vampiro, tem garra é tipo, o cara não foi mordido por uma aranha, foi mordido por uma taranto é isso o cara foi mordido por uma aranha o cara foi mordido por uma aranha o cara foi mordido por uma aranha o vampiro e o chefe de peteu ao mesmo tempo foi no Avengers 2019 mas o tanto que eu vi de gente do Miguel O'Hara do Spider-Punk, nossa como ele é gostoso ai não sei o que eu fiquei mesmo assim, sabe quando eu vi a mulher aranha filha, ô mulher maravilhosa gravidinha casada casada grávida bonitona lindona e a mina tem mó a mina nem o bebê da mulher aranha o bebê da mulher aranha o filme inteiro tá assim ó ai caralho ai caralho a mulher aranha vai nascer porque a cabeça do meu bebê tá enxado o filho da mulher aranha lá no centro fundamental quanto é 2 mais 2 é 4 é 4 vai tá com a linda meu fudido é 4 é 4 eu tô imaginando que esse bebê vira que nem o Jimmy lá de South Park é o Jimmy 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 eu nunca assisti South Park tem um episódio com os caraaada atuado africano me chamam ele de Odinho do Faminto mano, nas últimas das brincadeiras que eu passei a vela estava lá em South Park não é como me dá pra sei lá um cavalo chupado na rola os caras botou um elefante pra comer uma porca Black Mirror infantil Black Mirror pra criança muito foda o primeiro-ministro vai lá gente vai rolar uma imaginagem do primeiro-ministro comendo um porca a estágio inteira fica assim ó olhando pros Terãsia filmando ai o cara come um porca eles ficam não, soltaram a filha do cabelo eu tô pensando no momento que os caras estão assistindo e tiver algum coach de redspi eu assisti nossa, imagina isso nossa, tá certo tem que matar a mulher pra viver o porco ele fazendo a cara do do perscribete tem um friend tá lá o o vídeo do cara comando um porco e e aí tá lá o perscribete tipo uh da um friend Tô pensando naquele cara que fez aquele livro lá no Monte Otário, analisando isso. E falando assim, não, aqui ó, se vocês analisarem, ele fez certinho, porque é assim que se conquiste, entendeu? Eu sempre com a pista, cara, que tá rolando um porco. Não, se a mulher tiver filho, já passou no fome, a gente não tá aí, mano, filho. Trate, mulheres, como você trata o morador de rua, esse aí é um clássico. Ela tá cavando o morador de rua, irmão. PNG mendigo todo fodido. Mano, mas você sabia que foi o João Pedro que tacou o fogo do mendigo? Eu não sabia. Ah, tem contexto, tem contexto. Ai, calma, o cara, gente, batei minha mãe, mas calma, tem contexto, gente, tem contexto. Olha o contexto. 10, 13 mil anos de contexto? Quando eu vou lá e chove aí. Eu vou pegar meu celular, pegaram meu celular, pegaram meu celular, pegaram meu celular. Eu vou pegar meu celular, pegaram meu celular. Tadinho. Os porra de anão dele. Os caras pegam meu celular, Bolsonaro, Bolsonaro, o que que é isso aqui? O que é isso aqui, Bolsonaro? É mulher pelada do Bolsonaro. O Bolsonaro aparece naquela criança lá e fala assim, o que que é esse negotinho? Não, não, eu fui ver muito assim, fui ver muito assim, o cara pegou o celular, mulher lamendo o pé do namorado. Namorado, lamendo o pé da mulher. Jogo de mulher pelada 2. Os caras, o senhor Bolsonaro, tá cheio de pop-up na tela. Tá cheio de... Mães solteiras. Tá cheio de hack do Subway Surf, você ligar, pra ganhar moeda infinita. O tutorial no coin Subway Surfers de 12 anos. No coin. É isso. Quando ela pega o seu celular, mas a única coisa que encontra é... Subloade now my credit. Eu não tenho o... 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 Qual que é o nome dele? João Caetano. João Caetano. Como é? Mano, a thumb em meio dele é uma coisa incrível, velho. Ah, é uma maravilha? É uma obra de arte, mano. Aí tem uma thumb que literalmente os pais do João Caetano, quase pelado, sei lá. Aí ele tudo puto assim, eu não quero ter mais um irmão. É que nem a gente exige que ele fazê-la com... Com Gabriel Caetano. Exato. Eu não entendi a porquê aquilo, mano. Por quê? Não, o Gabriel Caetano é o nosso cria, né? O maior cria que existe. O maior adolescente. É praticamente o Zé Piquet da nossa geração. Você nunca mais vai encostar um dedo em mim. Ah, não, não. Vai chorar pra mamãe agora? Aí eu vou... Não, me segura. Me segura, o cara me segura. O brilho. Acho que é assim, mano. É o brilho, o brilho, o brilho, o brele. É brele que fala, é brele que fala. É brele. É brele. Eu acho que só falar, você é gordinho, alguma coisa assim, daí o João Caetano começou a gravar um vídeo. Só assim, que o irmão de tal show. Tipo, a foto do GL. Você viu a foto que o GL posta no Twitter, velho? Ah, tá ligado, tá ligado. Olha esse Mario Games, velho. O cara todo fudido, assim, ó. Ainda bem que esse negócio da playlist chegou, mano, porque... Pô, meu, finalmente, tá ligado? Outra coisa. Os caras não se falam de mais nada além disso aqui em Bauru. Aí, tá uma confusão danada aqui num ônibus por causa desse ar. Não tem que contar aqui. Aí, gente, o Diego entrou na seu arco de Dark. Virou o Gutsch do Berserk agora. Então foi isso. Chegamos ao fim da primeira edição oficial de Lance Club. Se vocês gostaram, muito obrigado. E é isso. Até uma próxima vez. Falar a gente já com o pessoal. Até! Fala, Pepsi Pnecas! Tudo bem com vocês? Vem na minha peça! Vem na minha peça? Vem aqui pegar na minha peça do tio aqui. Vem na minha peça! Vem na minha peça! Vem na minha peça! Música